Olá meninas e meninos do céu, vai na paixão! Hoje venho fazer-vos favoritos de novembro, mas primeiro deixem-me dizer algumas coisas, deixem-me desabafar aqui à frente da câmera. Eu escrevi no Facebook que quando eu tiver só um vídeo por semana para publicar, eu vou publicar às quartas. Quando eu tiver dois vídeos, eu vou publicar à terça e sexta. Acho que... uau! Vocês estão aí desse lado e não podem avisar quando o meu cabelo está mal. O que é que eu vos posso dizer mais? Se a gente for, eu vou para a Itália, venho para a semana e vou tentar fazer um vlog para vocês, porque eu sei que há interesse de muitas meninas em conhecer outros sítios e em ver como é que é uma viagem, mesmo que seja em trabalho, enfim. E outra coisa que eu vos quero dizer... Estamos no meu mês do ano preferido. É muitos aniversários, inclusive o meu, do meu namorado, da minha mãe. É um Natal, eu adoro, mas adoro mesmo, de coração, esta data. Há muitas pessoas que utilizam o mês de janeiro para tentar modificar certas coisas na vida. Eu utilizo este mês para isso, para analisar tudo o que eu fiz durante o ano, o que é que valeu a pena, o que é que não valeu a pena. E, principalmente, para aquilo que nós devíamos ser todo o ano, mas que aqui aperta o coração e nós damos de caras com estas situações, que é ser mais solidário, mais amigo e tentar emendar erros que foram cometidos ao longo do ano. Além disso, muito importante para mim, a Verniz Rosa teve uma ideia fantástica, que foi de fazer vlogs diários, ou só não faz diários, quando não pudei gravar, no mês de Dezembro. Era uma coisa que eu adorava fazer, mesmo, gostava imenso de fazer. Porque Dezembro é lindo, é um mês lindo. E em tudo o que eu puder ajudar no mês de Dezembro, tudo o que eu puder estar envolvida no mês de Dezembro, eu estou e tem muito significado para mim. E uma das coisas que me fez pensar este ano foi, obviamente, o meu canal no YouTube, foi algo que eu comecei, é algo que eu me apaixonei. O que eu vos quero dizer é que aproveitem-me muito, 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 muito este mês com as pessoas que vocês mais amam, com as pessoas que estão cá. Tenham muita saúde, muito sucesso, do coração. Eu não quero estar com esta linga-linga toda quando chegar mesmo o Natal. Por isso, estou-vos a dizer agora, aproveitem este mês. É uma época linda, 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 linda. E não é de todo ser hipócrita estarmos a falar de solidariedade, de amizade, nesta altura do ano. Esta altura do ano, eu acho que só tem valor por isso mesmo. Porque, já que nós, durante o ano inteiro, andamos muitas vezes de olhos fechados e a dormir, e cometemos alguns erros, estas alturas servem para isso mesmo. Para sermos mais sensíveis, para sermos mais solidários, para sermos mais amigos e para estarmos de sorriso e acordarmos bem dispostos e tudo isso. Por isso, eu adoro mesmo o Natal. Portanto, vamos mostrar os meus favoritos. Foram 5, 6. 6, 6? 6. 6. 5 produtos de beleza. E este colar. Eu posso já começar por mostrar este colar. 7. Este colar, não perguntei onde é que eu comprei. Primeiro, porque eu gosto tanto dele, que era invejosa ao ponto de não vos contar. Ai, era. Não, não era nada. Por isso, simplesmente, eu andava atrás deste colar há imenso tempo e a Patrícia arranjou-me. Quer dizer, há imenso tempo. Eu vi nela e há imenso tempo para mim. É 2, 3 dias quando eu adoro uma coisa. É imenso tempo. E eu adorei a Paty. A minha querida Paty conseguiu o prémio. Depois, os produtos que eu comprei e que gostei são só estes produtos que eu me lembro que gostei. Porque o meu mês de novembro passou a correr. Eu não sei o que é que eu fiz. Eu sei que andei toda derrumada. Pronto. Então, quais os produtos que eu adorei? Primeiro, aproveito para fazer assim um mini-review dos produtos. O primeiro produto que eu vos vou falar é a minha base da Tuxa Eclat da Yves Saint Laurent. Ai, estou apaixonada por ela. Mas digo-vos outra coisa. Eu já vos tinha mostrado a amostra assim da Yves Saint Laurent. E não é que eu gostei mais da amostra do que do produto. Não me perguntem porquê. Mas, olhem para este pão. todo sujinho. Que vergonha. Isto é de maquilhar no carro. Acontecem estas coisas. Mas eu estou a amar. É a base que eu tenho hoje. Eu estou a amar. Ela deixa tipo aquele... Isto vai me assustar. Ok. Mas ela deixa aquele brilho tipo oleosidade que eu adoro. Porque como eu tenho a pele seca eu preciso de oleosidade. Eu preciso de brilho para me iluminar. e eu adoro isso. Eu acho que ela é perfeita, perfeita, perfeita para peles secas. Como é o meu caso. E eu adoro mesmo. Posso vos dizer que a minha cor é o B60. E ela tem 30 ml. Eu adorei. Eu aconselho mesmo. e comprei com 40% de desconto na Marse em Leiria. Muito bom. Gostei muito. Segundo produto que eu estou a adorar. E foi sem dúvida o meu favorito de novembro. Apesar de que eu comprei assim no final de novembro porque até lá estive a experimentar o produto de uma moça. super hiper mega simpática para além de super bonita que é a Nina Kali que trabalha no Rio Romano em Leiria na loja de cabelos. Isto já isto não existe. Isto sim é uma boa vendedora. A Nina emprestou-me assim N produtos para eu experimentar inclusive deu-me algumas amostras e tudo e um dos produtos que eu amei e é o que a Nina diz eu não sei como é que tu nunca o experimentaste e é verdade um produto que eu amei da TG eu amei 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 este produto ele é o After Party e eu vou passar a ler o que ele diz aqui portanto o ideal para uma festa perfeita o After Party é indicado para conferir um cabelo saudável sedoso e brilhante e é verdade mesmo controla a eletricidade estática e pressiona pressiona estão a ver ele pressiona no cabelo e proporciona brilho aos cabelos é verdade agora eu também vos vou dizer uma coisa parece que é um microfone eu também vos vou dizer uma coisa ele proporciona assim a nível estético uma beleza tamanha assim uma beleza tamanha que eu nem vos conto à minha casa de banho é eu gosto imenso de embalagem eu comprava só por causa de embalagem mas depois ele tem um cheiro fantástico e a textura dele é assim tipo cremezinho estes cabelos é tipo creme ele a sério ele tem ele tem um cheiro ele deixa um cheirinho no cabelo super 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 agradável e hidrata bastante o cabelo eu como já já vos disse deixei-me só o cabelo como já vos disse eu pus ainda mais clarinho as minhas pontas e assim eu estou com o meu cabelo ainda meio molhado de ter lavado o cabelo e por isso ainda não está aquele brilho mas sim tem deixado o meu cabelo super 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 brilhante os últimos três produtos que eu vos vou mostrar e vou aproveitar para fazer um swap são estes batons estes três batons que estes têm uma embalagem super super amorosa estas embalagens são iguais e este é assim isto vamos lá ver isto é de uma marca chamada Flor Mar ok e eu penso que é assim eu vou vos mostrar eu penso que é Flor Mar penso eu penso aqui também está a dizer pronto e depois estes dizem Revolution e estes dizem Pretty ok o que é que eu vos posso dizer sobre os batons eu adorei e vou vos mostrar as cores o meu cabelo está a me irritar tanto mas tanto que vocês não têm noção este vídeo já há mais mas já há mais devia ir para o ar que ele vai ficar o vídeo assim louco a primeira cor que eu vos vou mostrar é este rosa lindo 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 ele é mesmo tipo Barbie e depois eu vou fazer zoom para vocês verem a cor desta criatura que não tem vida o que é que eu vos posso dizer ora este é na cor R04 ou uma referência eu penso mas já sabem é da coleção Revolution novamente um batom da coleção Revolution é este não sei sinceramente é pronto é nisto que ainda não sei lidar com as luzes pronto eu sei que vocês aqui não estão a ver mas vocês vão ver a cor no swatch ele é tipo um pêssego lindo e não não é coral é pêssego e eu vou-vos fazer aqui novamente um swatch ele é um pêssego super clarinho eu amei 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 eu amei 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 e por fim o meu preferido olha para isto ai eu não vos disse esta cor do pêssego é o R01 e esta é o P300 620 e é esta cor maravilhosa maravilhosa e vou-vos mostrar eles são todos meios matte eu vou fazer já assim um zoom para vocês poderem ver então aqui estão as três cores a primeira este rosa fantástico eu adoro este rosa acho lindo depois este pêssego ele é um pêssegozinho e este vinho com bastante roxo que eu adoro 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 este é o meu preferido os meus vídeos acabam assim por isso é isso espero que tenham gostado para a semana vou tentar então publicar o vlog e obrigada por estarem desse lado e aí e aí e aí Obrigado.